E agora em um minuto você fica por dentro daquilo que foi, destaque no Brasil e também em todo o mundo. O cantor e compositor Erasmo Carlos, de 81 anos, faleceu hoje no Rio de Janeiro. Um dos pioneiros do rock, símbolo da jovem guarda, o artista estava internado no Hospital Barrador, na Barra da Tijuca. O tremendão, como era chamado, deixa esposo e três filhos. No último dia 2, o artista comemorou a alta após duas semanas de internação para tratar uma síndrome endemigênica. Mas Erasmo voltou a ser hospitalizado no dia seguinte. Ontem, dia 21, o cantor chegou a ser entubado. Autor de mais de 600 músicas com mais de 50 anos de carreira, o tremendão também foi agraciado com um Grammy Latino esse ano. As infecções de origem bacteriana são a segunda causa de mortes no mundo depois de problemas cardiovasculares, segundo um vasto estudo publicado hoje que aponta a Staphylococcus aureus e a Pnomococcus como as bactérias mais letais. Este estudo publicado na revista Lancet selecionou 30 bactérias comumente envolvidas em infecções e avaliou que elas causaram 7 milhões e 700 mil mortes, o que significa que em uma em cada oito mortes pode estar ligada a elas, segundo os dados de 2019 nos quais se baseia o estudo. Das 30 bactérias estudadas, 5 concentram mais da metade dos casos. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho